Fala galera que curte meu canal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo Mano, um vídeo muito esperado, onde eu acho que lá nos 2 mil, 3 mil inscritos eu falei Que quando eu chegasse aos 10 mil inscritos, eu faria o unboxing da minha câmera Esse dia chegou, como vocês puderam ler, no... mano, vocês viram aí, mano Eu comprei, chegou em um dia a minha câmera Chegou em um dia, é uma EOS Rebel SL3 da Canon Original, bonitamente, eu vou mostrar pra vocês, eu ainda não abri, eu estou ansioso Veio com uns brindes, tipo uma bolsinha, vou falar o que vem certinho Vou recomendar ao vendedor, porque cara, eu comprei ontem, não deu um dia, a câmera chegou, véi Não deu um dia, foi enviado uma hora de ontem, é legal, imagina, uma hora da tarde de um dia E chegou às 11 horas da... tá certo que eu paguei o frete expresso, mas enfim Palmas pro vendedor, porque chegou muito rápido Mas enfim, deixa teu like e se inscreve no canal E lembrando que o meu unboxing, esse vídeo de unboxing, é pra mostrar o produto Eu vou fazer um vídeo de review falando mais especificamente Eu não sou fotógrafo, eu não sou profissional pra falar sobre câmeras Tem canais mais especializados, então eu vou mostrar a curto modo Eu uso pra gravar vídeos, é isso que eu vou mostrar Então se vocês esperam, ah, qual é a imagem, o ISO, o não sei o que Mano, eu não sei bosta nenhuma, véi, eu ainda, ainda não sei Eu sei pouco, mas eu vou mostrar pra vocês o que vem, o que não vem Se é boa, se não é, e aí... Então deixa teu like, sem mais enrolação, vou mostrar o unboxing pra vocês Então valeu, falou e partiu pro vídeo Bom galera, começando a gravar aqui pra vocês entenderem, mano Não, primeiramente não vai ter corte Primeiramente não vai ter corte Então já aviso que qualquer coisa, como eu falei pra vocês Ó, é uma EOS Rebel SL3 Ah, essa aqui sai fácil, mano, bonitamente, se deixar aqui, ó Eu comprei, obviamente, com nota fiscal Em São Paulo, uma loja varejista Enfim, tá tudo aqui Depois eu falo pra vocês, o link vai estar na descrição Eu vou deixar esse selinho guardado, né Enfim, mostrando pra vocês aqui a caixa É uma... modelo EOS Rebel SL3 Vem com uma lente 18x55mm É um kit, né, aqui já diz, é um kit Ele tem 24 megapixels, um ISO, ele grava 4K Dual pixel também, 4K, enfim Ele muda a rotação ali, a vari angle E possui Wi-Fi e Bluetooth Mais especificações, aqui mostrando pra vocês, ó Bonitamente E aqui diz o conteúdo O que que vem na embalagem, Rafael? Vem uma câmera digital EOS Rebel SL3 Uma lente EF-S18 55mm Vem uma alça de pescoço Um carregador de bateria, bateria de lítio, né Se eu não me engano é 1040mAh O cabo USB não incluso Não vem... gente... Não vem micro SD O meu veio como brinde Como brinde, mas não vem micro SD Vamos lá, pra mostrar pra vocês O que que veio no meu? Que eu comprei de brinde Veio um micro SD de 32 GB Mas não é... ou melhor, desculpa Não é micro SD Porque eles dizem que não presta botar micro SD Na câmera É específico pra câmera mesmo Então não botem micro SD É a dica do próprio vendedor E da... da Canon Enfim Veio esse tripézinho de ferro aqui, ó Que talvez eu use É muito forte Eu acho que eu vou usar É bem forte, gente Enfim Veio de brinde Vou mostrar o brinde primeiro, gente Veio essa Vou botar pra cá Essa bolsinha pra carregar Com alça Olha só, mano Ela veio... é muito... É muito top, mano Olha só Por dentro Ela estufadinha E é verde A alcinha eu botei aqui E ela é muito grande Pra caber a câmera Eu não testei ainda Depois eu vou testar Mas é muito bonito Vem a alcinha Enfim Esse foram os dois brindes O cartão de memória E o tripézinho de ferro É isso aí Vou botar pra cá Bonitamente Vamos trazer novamente aqui Como eu falei A alça Eu não abri ainda Olha só Pra dizer que eu não abri mesmo Ó Tá até com um... O Tereco Teco Aqui na batida do Marreco, mano Tirando agora Chega até a dar um dó, mano Essa é a alça Canon Bonitamente a alça Bem resistente Pra prender, né? Ali, obviamente Ninguém quer derrubar a câmera, gente Vamos botar pra cá Bonitamente Os manuais Os manuais O próprio curso da Canon Obviamente, né? Curso online Certificado de garantia da Canon É muito bom guardar E o manual da Canon Vamos mais uma vez Botar pra cá Porque a gente quer mostrar o resto Agora vem a parte boa, gente Agora vem a parte boa Mas deixa teu like Se inscreve no canal Que vai ajudar muito Eu nem sei o que é o que aqui Mas vamos lá Vamos começar Esse aqui é o carregador, mano O carregador não É a bateria Vamos lá, bonitamente Tudo bem Um protetorzinho, mano Olha que legal Vocês estão vendo ali, ó 1040 mAh Óbvio que não vai ser Uma bateria, tipo Original Bonito Vem com isso aqui, ó Que é pra proteger ali Vamos botar aqui pro cantinho Mas essa é a bateria Então já fica a dica aí Bateria da Canon Inclusive eu tenho que comprar outra Então se alguém quiser me patrocinar Uma bateria aí Ou um suporte também Eu quero um Gorilla Pad Esse é o carregador Esse aqui já vem mais tranquilo, ó É o carregador Bivolt, né Obviamente Bivolt Deixa eu ver como é que isso aqui vai aqui, mano Ali já diz a setinha Ó, a setinha Ali tá o carregador Vocês só encaixam aqui, ó E deu Eu preciso ver o cabo O cabo está aqui Também lacrado Parece cabo de notebook Olhando assim, ó Veio bem embaladinho Tudo muito bem embalado, gente A Canon Tá de parabéns, mano Esse é o cabo Olha o cabo O jeito que é Bonitamente E eu já vou deixar carregando Olha aqui Tá aqui a entrada E a gente vai conectar na tomada Então Um minutinho aí Vamos botar na tomada Pra vocês verem Está na tomada E está carregando Charge Quando tiver full Vai acender uma luz Não sei que cor Tomara que seja verde Vou deixar aqui carregando E vamos ver as outras coisas Agora é o que nos interessa, gente Essa é a lente Vou mostrar pra vocês Nossa, a lente Vem muito bem embalada Olha só A lente Como eu falei pra vocês É uma EFS 18x55mm Está ali bonitamente Olha só Ela vem com a proteçãozinha aqui, ó Olha que coisa linda A lente Vamos botar a proteção Eita Foi a proteção? Foi Ela só clica aqui e abre E aqui tem uma outra proteção Onde a gente vai plugar ali Já mostro pra vocês Enfim Essa é a lente De 55mm E vamos para o corpo da câmera, né, mano Como a gente Vem muito bem embalado também Vocês podem ver, ó Isso que nos interessa E é isso que tem, mano Vamos deixar a lente aqui Bonitamente Vamos botar para cá Para cá, no caso, no chão, né E botar o que vem aqui A alça Bonitamente A tampinha E o carregador que está carregando aqui Vocês podem ver Mas vamos para a câmera Gente, essa é a EOS Rebel SL3 Olha os detalhes Olha os detalhes Você abre aqui Que é o flash Bonitamente Mostrando bem detalhado Para vocês verem, ó Como é tudo Aqui vai a bateria Aqui vai a bateria, ó Vocês puxam aqui E abrem Para botar a bateria aqui Trava a bateria Bonitamente Aqui é o suporte, né A parte de cima Vamos mostrar deste lado, né Rafael O ISO O ON O OFF O botão aqui Bonitamente Aqui é o suporte Aqui é o suporte também, né Para microfone E vamos ao que nos interessa Vocês podem ver aqui Lindamente escrito Canon Lixo A pegada dela é muito boa Aqui, ó A pegada dela Olha ali, mano Olha ali O A lente ali Bonitamente Mais um eu comprei Porque E por causa disso aqui, mano Olha isso aqui É aquelas telas Que você abre Para poder se gravar Se eu quiser gravar de frente Eu boto de frente aqui, gente Sem problemas algum Para me ver Enquanto eu gravo Se eu não quiser E eu estiver tirando foto Tirar foto de um ângulo diferente Ali, ó Cara Ela é ajustável assim Mas isso não vem ao caso agora Vou trazer no review As minhas impressões, né Porque eu ainda não usei Essa parte aqui também é removível, ó Se vocês não querem essa proteção aqui, ó Vocês podem tirar Mas eu recomendo que deixem, né Obviamente Vocês deixem isso aqui E, mano Aqui é o lugar Para botar a lente Vem a proteção também E a gente vai botar a lente Claramente Para ver agora Vamos lá, ó Vamos abrir aqui Vocês engatam aqui, ó Bonitamente Eu só tenho que lembrar Como é que é Travei 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 a câmera Bonitamente Agora está travada Aqui, ó Estabilizador Já está até ligado aqui A FMF Não sei para que que serve Mas, mano Agora a câmera está completa Essa é a Canon EOS Rebel SL3, né Eu sei que está demorando um pouquinho esse unboxing Mas vocês me perdoem, gente Esse é a câmera Claramente vocês não vão deixar assim, né Vocês vão deixar Vocês vão girar ela Espera aí Girar para cá E vocês podem deixar ela assim Para vocês mexerem, né Óbvio Mas quando vocês não estiverem mexendo Façam isso Deixem ela para cá Para não arranhar tela nem nada Bonitamente Dica de Rafael Cara Essa Ela tem 2kg no total Ela é um pouquinho pesada Então, claramente Usem isso aqui Enfim, gente Esse foi o unboxing Eu vou encerrar para vocês Então, corta Bom, galera Vocês viram que eu fiz a minha aquisição aqui Lindamente A minha Canon Gente Eu estou muito apaixonado Por essa câmera Vai me ajudar muito a gravar Como eu falei para vocês aqui, ó Essa telinha aqui, mano Quando eu estiver gravando vlogs Por exemplo Gravando vídeos A câmera vai ficar virada para mim E eu vou poder me ver Segurando aqui bonitamente Vou poder, tipo Falar para vocês Segurando Tipo Fala, galera Tudo bem com vocês E tudo mais Então Ter uma tela que gira E que eu consiga me ver Com uma imagem top É muito boa Lembrando que essa câmera É 4K Óbvio Ninguém grava muito 4K É sempre Full HD Mas, enfim Quando eu vou renderizar 4K Para Full HD Já fica uma imagem sensacional Vocês acham Essa imagem boa? Essa imagem é a câmera frontal Do meu S10 Agora vocês vão ver uma 4K, mano Nossa Espero que vocês curtam muito o conteúdo Vai me dar um up E Cara Lembrando Eu não sou um canal técnico Eu falo Experiência, mano Eu vou fazer um review Um review para vocês Da minha Canon Enfim Espero que venha para somar Eu não estou sendo patrocinado Infelizmente Tem muita coisa que eu preciso comprar Mas, então era isso Então deixa teu like Valeu, falou E até Valeu